Então gente, eu já postei dois vídeos, tem a farsa do petróleo 1, farsa do petróleo parte 2, eu ainda estou com dois ativos do petróleo travados, percebam quando eu digo travado, é porque o preço lá tem uma compra e uma venda, o que significa que eu vou montar uma posição lá em cima e vou aumentar o meu gap, está vendo aqui, uma compra e uma venda do petróleo, o Ethereum também está travado, isso aqui eu já estou mostrando há dois vídeos atrás, olha como é que está o Ethereum, veja aqui, ele navega dentro das minhas ordens, porque só existe eu dentro da Exxon nesse exato momento, o preço dele se baseia no cliente que está fazendo o trade, é isso, pronto, não tem outra explicação para isso, tá bom? Para um preço ficar rabiscando entre uma ordem e a outra, e aí eu estou com o Bitcoin aqui para travar, estou esperando o movimento certo para poder travar o Bitcoin também, aí eu vou obviamente, hoje é dia 28, está vendo aqui, é 28, meio dia 20, já já vai começar o jogo do Brasil, estamos em Copa do Mundo, Copa do Mundo do Catar, eu vou parar para assistir o jogo do Brasil e vou deixar isso aqui rolando, e depois do jogo do Brasil eu vou postar mais um vídeo dizendo como é que estão as coisas, qual que é o intuito de tudo isso, se você já vem assistindo os meus vídeos, é só alertar, é só mostrar para você que o ambiente é controlado por pessoas inescrupulosas, por bandidos, por pessoas que tem um cockpit e um controle, porque isso é roubo, isso é te roubar, levar o preço contra você para você perder dinheiro, te roubar, manter o preço de um ativo parado enquanto você está comprado no outro, aí você tem dois ativos e você fala, eu quero fazer um hedge, não, você não vai fazer nada disso não, porque ele vai manter um parado e vai usar o outro contra você, e aí ele tira o seu dinheiro no outro, então é só para te alertar, todas essas mazelas que eu mostro é para que você possa, na hora de fazer o trade, saber o que está acontecendo, aqui o trade deles acabou, o dia deles acabou, porque eu tenho dois ativos aqui travados, está travado, aí você fala, mas a vela está subindo, está subindo, só que lá em cima eu vou lá e faço uma venda de um, ou uma compra de um, de acordo com o que tiver primeiro, aqui no caso, vou mostrar para vocês, eu tenho, eu estou no sentido da compra, certo? Eu estou para cima, lá em cima o que eu faço? Eu faço uma venda, eu fecho a venda de baixo e vendo lá em cima, e eu aumento o meu gap, e assim eu vou aumentando o meu travamento sobre o ativo, conforme eles andam mais, mais eu vou aumentando, para que serve isso? Serve para que eu possa, entre esse gap, em outro cripto ativo, fazer um trade, mantendo o ativo deles travado, enquanto eu mantiver esse ativo dele travado, eu estou no controle, não.